Olá, nós somos as educadoras Daniele Brandão e Daniele Laitano, lá do Circo da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. E hoje o nosso vídeo é sobre construção de flower stick. Para a construção do nosso flower stick, nós vamos precisar do seguinte material. Uma tesoura, uma câmara de pneu. Essa câmara de pneu pode ser de bicicleta, pode ser de moto, pode ser de carro. Só de caminhão, que não, porque é muito dura para trabalhar. Bastões, eles podem ser bastões de banner, pode ser a parte de baixo do cabide de madeira, aquela que segura a calça. Pode ser colher de pau. E vamos precisar também de um bastão maior, que pode ser um cabo de vassoura, pode ser um cano. Nós vamos precisar também de uma trena ou uma régua. Fita adesiva, um serrote, uma serra. Primeiro nós vamos pegar a câmara, retirar o bico e cortar por dentro na circunferência menor. A câmara de pneu por dentro tem uma espécie de um talco, que serve para não grudar a borracha. Nós vamos lavar a câmara por dentro e por fora, deixando ela bem limpinha. Eu deixei a minha de molho de um dia para o outro em água e sabão. Depois disso, eu esfreguei por dentro e por fora com uma escovinha de roupas. Depois, seque com pano ou deixe secando naturalmente. Faça isso também com o cano, o cabo de vassoura, com as baquetas de madeira, com tudo que você trouxe da rua. Após esse processo, é muito importante que você higienize todo o material que você usou. Que você higienize a mesa que você usou para cortar as coisas. Que você lave muito bem as mãos. Vou começar a montar o flower mesmo. Vou pegar o bastão mais grosso que eu tenho. Aqui no meu caso, eu tenho um cano de sobra de construção. Que eu tenho que tirar algumas partes dele. E aí, eu vou aproveitar para medir mais ou menos 70 centímetros. Então, o bastão maior, nós vamos medir em 70 centímetros e vamos cortar. Como aqui nós vamos usar a serrinha, é bom que você procure a ajuda de um adulto. Agora nós vamos medir e cortar os bastões mais finos. Que são os bastões que vão ser usados como baquetas. Eu já tinha uma baqueta aqui cortada em 48 centímetros, então eu resolvi cortar outra do mesmo tamanho. Essa medida pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, que não tem problema nenhum. Tanto das baquetas, quanto do bastão maior, do bastão central. Começa com a trena, ou com a régua, ou com uma fita métrica, 48 centímetros. E como aqui nós vamos usar a serra de novo, peça a ajuda de um adulto. Agora vamos pegar a nossa câmara de pneu, que já deve estar seca. Se não estiver completamente seca, a gente tem que secá-la com um pano. E a partir do buraquinho que a gente fez para tirar o bico, nós vamos cortar ela na sua largura toda. Vamos agora cortar as tiras para revestir as nossas duas baquetas. Eu vou estender a câmara de pneu em uma mesa, fome de 2 centímetros. E vou cortar uma tira do tamanho e do comprimento todo da câmara. Depois eu faço outra tira dessa de 2 centímetros. Então eu vou ter duas tiras bem compridas, com 2 centímetros de largura. Vou pegar um dos bastões mais finos, uma das tiras que a gente acabou de cortar. Vou prender a pontinha dela na pontinha da minha baqueta. Mas eu não posso prender ela de ladinho, eu tenho que prender ela na diagonal. Porque agora a gente vai começar a enrolar essa tira de borracha na baqueta de madeira. Para que dê certo a nossa baqueta, nós temos que, à medida que for enrolando, esticando um pouco a borracha. Para que ela fique bem presa à madeira e não se solte com o passar do tempo. Quando chegar na outra ponta, quando a gente acabar de enrolar, nós vamos prender com o dedão, cortar o excesso da borracha que ficou e prender com uma fita adesiva. Quando estiver bem presa com a fita adesiva, nós vamos cortar a rebarba, o que está para fora do bastão. E passar um pouquinho mais de fita adesiva para fixar bem a borracha. Depois a gente pode voltar lá na outra ponta e passar mais um pouquinho de fita adesiva para fixar bem também. Nós vamos pegar a outra tira de borracha que nós cortamos e a outra baqueta, a madeira menor, e vamos repetir todo o processo. Nossas baquetas agora estão prontas, então vamos investir o nosso bastão do flau, que é o bastão maior que a gente tem. Como eu usei um cano, eu optei por fechar as extremidades dele. Fiz isso com fita adesiva. Depois das extremidades bem fechadas, é hora de pegar a nossa câmera de pneu para medir a tira de borracha que nós vamos usar para revestir o bastão maior. Agora, nós vamos pegar a câmera de borracha, estender na mesa, marcar 5 centímetros mais ou menos de largura e cortar de novo uma tira grande em todo o comprimento da câmera. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos bastões menores. Vou prender a pontinha da câmera. Na pontinha do bastão grande, no meu caso o cano, um pouquinho na diagonal, e vou revestir esse cano, esse bastão, enrolando a câmera e esticando. Então eu estico um pouquinho, enrolo, seguro, estico um pouquinho, enrolo, até chegar na outra ponta do bastão. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas baquetas também. Vou prender, tirar o excesso de borracha, passar a fita adesiva para fazer um acabamento bonitinho e deixar a borracha bem presa. Vou fazer isso nas duas pontas do bastão grande também. Agora, nós vamos fazer as extremidades do flower. A gente vai fazer um pezinho para cada ponta. Vou pegar novamente a câmera de pneu, estender em cima da mesa. Vou medir 8 centímetros de largura e vou cortar de novo por todo o comprimento. Vou ter uma faixa grandona de 8 centímetros. Vou pegar essa faixa de 8 centímetros, essa faixa grandona, vou dobrar ao meio e cortar. Agora nós vamos ter duas faixas menores de 8 centímetros de largura. Nós vamos pegar essa faixa e fazer picotes, fazer cortes nela, paralelos, deixando a outra ponta com 3 centímetros. Nós vamos fazer isso nas duas faixas de 8 centímetros. Então nós vamos pegar a parte que não foi cortada, vamos prender numa das pontas do bastão grande e vamos enrolar. Agora a gente não enrola mais na diagonal, enrola por cima mesmo. À medida que for enrolando, tem que ir esticando um pouquinho para fixar bem a borracha. Nós vamos enrolando até o final. Quando acabar a borracha, a gente passa uma fita adesiva por cima. E pode passar umas 3, 4 vezes a fita adesiva em cima para prender bem forte, para não escapar essa ponta. Vamos repetir a mesma coisa com a outra faixinha picotada na outra ponta do bastão. E o nosso flower stick está pronto. No próximo vídeo, nós vamos ensinar a vocês como começar a manipular o flower stick e alguns truques básicos. Espero que tenham gostado e até a próxima!